Oi meninas, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra mostrar um pouco da minha rotina de alimentação Quais exercícios que eu faço pra conseguir manter o meu peso Porque quem é novo aqui não sabe, mas eu perdi 20 quilos ao todo E aí eu quero mostrar pra vocês como que é a alimentação Porque assim, gente, parece difícil em questão de alimentação Mas eu quero provar pra vocês que tipo assim, se você come os alimentos certos Se você consegue equilibrar os alimentos certos, você descobre que o processo de emagrecimento Não precisa ser chato, sabe, em relação à comida Dá pra você fazer receitas saudáveis, dá pra você fazer várias coisas saudáveis Inclusive eu tenho até o meu ebook de receitas saudáveis Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser, tem vários produtos online onde eu falo de processo de emagrecimento Tem o meu curso do Glow Up também Vou deixar o link na descrição do vídeo E é isso, gente, vamos comigo, vamos... Esse vídeo eu faço no intuito de inspirar vocês Espero que vocês gostem Lá no meu Instagram é arroba minha almendra Tem mais vídeos de inspiração pra vocês Lembrando, cuidado, gente, com anúncios usando a minha imagem Tem gente que pega meus antes e depois e fala pra vender anúncio Que é crime, né, pegando minha imagem ilegalmente Então se vocês veem minha imagem sendo vinculada com outro Instagram Que não seja o meu Instagram, arroba minha almendra Pra vender remédios de emagrecer, gente, é tudo mentira, tá? Pegaram minha imagem ilegalmente Meus únicos produtos online que eu tenho são meus ebooks e meu curso Onde eu falo diretamente aqui no meu canal do YouTube E lá no meu Instagram, arroba minha almendra Tem os links originais, tá bom? Não tomei remédio, emagreci de forma natural Mudando minha alimentação Mudando a mentalidade E fazendo muito cardio, tá bom? Então é isso, então vem conferir o vídeo Bom, vou começar o café da manhã com ovos Porque, gente, é essencial no processo de emagrecimento Que você coloque proteína No seu café da manhã Em todas as alimentações, na verdade Porque a proteína ajuda a queimar gordura E a diminuir o nível de açúcar no sangue Então a proteína é muito importante Fibra também, tá, gente? Então eu começo fazendo Uma receitinha de panqueca de banana Que eu amo Então são dois ovos Uma banana amassada Canela Que é ótimo também Canela E aveia, tá? Aquela aveia de flocos finos Gente, visualmente tá feio Eu sei, mas fica muito bom, tá, gente? Eu sempre quebro Por isso que tá feio visualmente E aí você pode colocar um pouquinho de mel, tá? Só um pouco Agora eu estou indo na academia Pra mostrar pra vocês Eu vou na hora que meu filho tá na escola E, gente, eu faço musculação, tá? Faço musculação, faço cardio Mas eu gosto de dividir assim Segunda, quarta, sexta musculação Terça e quinta cardio E eu já atingi o peso que eu gostaria de atingir Mas no começo, no processo de emagrecimento Eu fazia cardio todos os dias De domingo a domingo, tá? Gente, domingo a domingo Não faltava nenhum dia E eu fazia cardio mais de uma hora Lógico, quando eu comecei era tipo 30 minutos Mas depois era de uma hora pra cima, tá? E essa só eu no espelho mostrando meu corpo atualmente Porque, gente, eu tenho muito orgulho De ter conseguido isso, sabe? Sozinha, com a força da minha mente Mudando os meus hábitos Então é possível, sim De forma natural, tá? E eu tenho... Tipo, eu amo, né, gente? Autoestima de volta é tudo Só quem passou por esse processo De ter engordado Vai me entender Eu me amo Amo, amo, amo E por isso que eu falo, gente Vão atrás do que vocês querem Querem emagrecer? Vai atrás Não fica nessa de que Ai, tem que fazer plástica Ai, porque remédio Pelo amor de Deus Tira isso da sua cabeça Eu estou aqui Deus usou a minha história Pra mostrar pra vocês Que é possível, tá? Por isso que hoje eu estou aqui Pra inspirar vocês Com a minha história de vida Tá bom? Bom, e aí eu estou fazendo a ponte Que eu gosto muito Então são exercícios assim De musculação Tem músculos divididos Então tem mais com foco no glúteo Aí outro dia Mais com foco no quadríceps Eu vou dividindo os treinos Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Só de treino pra vocês Tá bom? Outro exercício Que eu gosto muito de fazer É o abdominal prancha Eu sempre fiz isso Desde o começo Do meu processo de emagrecimento Michelle, você ficou flácida? Não fiquei nada flácida, tá, gente? Porque eu fazia Comia muita proteína, né? Até hoje E também a genética A gente ajuda muito, tá, gente? E a prancha é perfeita Pra enrijecer o músculo do abdômen Pra deixar o abdômen firme E não flácido No almoço, peixinho, gente Peixe é maravilhoso, né, gente? Peixe é perfeito Na dieta Tem ômega 3 Ele é perfeito, assim Arroz, feijão E faltou mostrar o brócolis também O brócolis que eu uso É esse daí Que ele é mais prático Então eu só dou uma fervidinha aí Ele é congelado assim Então, gente, facilita muito Brócolis assim Que já são congelados E outra coisa Que ajuda muito também, gente Pra você que tem vontade De comer doce Assim como eu sou Era muito doce Na melhor sou até hoje, né, gente? Não deixo de comer Aquilo que eu quero Mas eu diminuo a quantidade A gelatina Ela é perfeita Pra você que tá No processo de emagrecimento Por quê? Porque ela é baixíssima caloria Então ela tem a gelatina zero E ela tem a proteína Óbvio que tem baixa Quantidade de proteína Mas se você comer, tipo, várias Você consegue, tipo, umas 10 gramas de proteína Tipo, dois pacotinhos de gelatina Você tem 10 gramas de proteína Tá bom? Então ela é perfeita Pra você que gosta de doce Porque a gelatina é doce E ela não engorda, sabe? Então ela é muito legal Pra te ajudar aí No processo do seu emagrecimento Tá bom? E eu amo O sabor é Eu adoro de uva, gente O sabor favorito é o de uva Agora de lanche da tarde Eu vou fazer ovo, tomate, queijo, orégano Misturo tudo Coloco na frigideira e viro Perfeita essa receita Se vocês quiserem mais receitas fitness Eu tenho o meu e-book Eu vou deixar o link na descrição E também tem o meu livro De como emagrecer de forma eficaz Ele é 100% focado no emagrecimento Ele é perfeito Pra você que tá começando a emagrecer Leia esse e-book Porque foi o que me ajudou muito No processo de emagrecimento, tá? Eu vou deixar o link dele Na descrição do vídeo Aqui também pra vocês Bom, na janta, né? Brócolis Gente, por que brócolis? Brócolis ele tem Ele é um vegetal Então o vegetal tem fibras Então eles são perfeitos Pra te ajudar no processo de emagrecimento Proteína e o arroz Pronto, é isso Então aí, vamos supor Ai, a noite eu tenho vontade De comer alguma coisa Come uma gelatina Zero, tá bom? E é isso, gente Esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no meu Instagram Arroba minha almendra Para mais vídeos e inspirações Super beijo pra vocês Fiquem com Deus Fui E aí